Saia pra lá, Annabelle! Meu nome é Renato Parafonso, editor-chefe do Cinepop e hoje eu vim fazer a crítica pra você de Annabelle, a criação do mal. Xô, sai! Tá amarrado! A franquia Invocação do Mal se tornou uma das melhores sagas de terror da atualidade depois de ganhar dois filmes brilhantemente dirigidos pelo James Wan. Mas deu uma derrapada ao tentar criar um spin-off focado na boneca Annabelle que foi criado visivelmente nas coxas pra arrecadar dinheiro pro estúdio e se transformou num filme assustadoramente ruim. Com a eminente criação de universo compartilhado nos cinemas no estilo Dark Universe da Universal Pictures e Os Vingadores da Marvel a Warner tratou de recrutar um time de profissionais competentes pra tentar realizar uma sequência melhor do que a original e acertou em cheio ao trazer o diretor David F. Sanderbeck que tinha comandado o ótimo quando as luzes se apagam pra comandar Annabelle 2, a criação do mal. A sequência acerta em cheio ao tentar recontar a história da boneca a sua origem de uma maneira diferente do Annabelle e traz a história de um criador de bonecas e sua esposa que perdem a filha num acidente horroroso e a partir daí eles ficam super traumatizados e decidem trazer cinco garotas de um orfanato e uma freira pra tentar dar nova vida pra casa que ficou muito triste após a perda da filha. Mas é claro, as coisas começam a ficar muito sinistras quando uma das bonecas começa a tomar vida e se transforma na Annabelle do primeiro filme e da franquia Invocação do Mal. A partir daí eu não quero dar muitos spoilers mas a história começa a ficar cada vez mais sombria e muito, muito assustadora. A protagonista dessa história é a pequena Janice uma garota que teve poliomielite e desenvolveu um problema na perna ou seja, ela não pode correr e ela não pode fugir e ela é a primeira a perceber que tem algo muito errado com a casa e com a boneca Annabelle então ela vai ter que enfrentar a fúria dessa maldição sozinha contando apenas com sua melhor amiga que é a única que acredita um pouquinho na história dela e que a casa tem alguma coisa muito sinistra. Além da direção maravilhosa do Sandberg que consegue capturar o clima criado pelo James Wan nos filmes Invocação do Mal o elenco é um show à parte. A Thalita Bateman, que vive a protagonista está sensacional no filme ela parece uma pequena adulta atuando mas quem rouba a cena é a Lulu Wilson. Ela já pode ser considerada a primeira screen queen da geração dela porque ela já tinha feito Ija A Origem do Mal e ela foi a melhor coisa do filme. Aqui ela está incrível com aquelas caras dela de assustada a menininha é ótima e para a terror ela consegue roubar a cena parabéns Lulu Wilson e se você ainda não assistiu Ija A Origem do Mal corre e vê também porque vale muito a pena. Outra atriz que mais destaque no filme é a Miranda Otto que apesar de aparecer pouco é essencial para o desenrolar da história. Apesar de trazer alguns clichês do gênero Anabelle 2 A Criação do Mal é um filme assustador e divertidíssimo que vai fazer você pular da cadeira várias vezes além de ser infinitamente melhor do que o primeiro Anabelle. Eles conseguiram consertar a franquia é um filme que ele consegue criar um clima assustador antes de partir para a história então a gente vai se preocupar com as protagonistas vai conhecer a história de cada uma das órfãs e ter uma empatia com elas é muito mais divertido no filme de terror quando você se importa com as protagonistas e isso faz você se assustar ainda mais. Além disso a história traz vários easter eggs que vão conectar esse filme com o primeiro Anabelle com os filmes de Invocação do Mal e com os filmes que vão vir no universo compartilhado incluindo A Feira e Invocação do Mal 3. Então fica até o fim das cenas pós-créditos porque tem duas cenas e várias surpresas muito gratas. Anabelle 2 A Criação do Mal merece nota 8 Corre para os cinemas e vá se assustar com a bonequinha do Gabiru. Sai pra lá! Sai pra lá! Ed e Lorraine Warren a conheceram em 1971 mas a sua história começou muito antes disso em agosto Ela viu uma boneca Aquela boneca estava escondida Testemunha A Criação do Mal Anabelle 2 A Criação do Mal Anabelle 2 A Criação do Mal Anabelle 2 A Criação do Mal